O caminho da sorte, a alma perde Dei um beijo na morte E sobrevivi Mas perdi o meu medo A viver aprendi Fiz do mundo meu palco O sol minha luz Para fazer o meu ciclo Usei minha cruz Um pedaço de céu Fiz as ondas azuis Céu eu fiz As ondas azuis Céu eu fiz As ondas azuis Aprendi que nem sempre É feliz porque cura Que a vida é mais fácil Também é mais dura Que a estrada mais coita É tão bem mais escura Fiz do mundo meu palco No sol minha luz Para fazer o meu ciclo Usei minha cruz Pedaço de céu Fiz as ondas azuis Céu eu fiz As ondas azuis No céu eu fiz As ondas azuis Aprendi Aprendi Na descida Mais forças a ganhar Pra ela chegar na subida E não deixe animar Sou o David do Maitista Ganhei meu lugar Ganhei meu lugar Ganhei meu lugar Fiz do mundo meu palco O sol minha luz Para fazer o meu ciclo Pois usei minha cruz Pedaço de céu Fiz as ondas azuis Céu eu fiz As ondas azuis Céu eu fiz As ondas azuis Céu eu fiz As ondas azuis Linda! Aprendi